Eu sinto o poder de Deus aqui, eu sinto o agir de Deus aqui neste lugar O Espírito do Senhor, Ele fala e cumpre O Espírito do Senhor, mocidade, Ele fala e cumpre O Espírito do Senhor, Ele fala e cumpre Ninguém vai poder te deter Pensa sensibilidade a Ele e você vai ouvir a voz do Espírito de Deus Se você tem línguas estranhas, fale em línguas estranhas Se você é batizado com o Espírito Santo, você tem liberdade de falar em línguas estranhas agora Se você ainda não é batizado, Jesus pode te batizar aí onde você está Você nem precisa vir à frente, Ele te batiza aí Vai soprar o vento, chegou o avivamento Chegou o avivamento Vai soprar o vento, chegou o avivamento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Mas tem um tempo pra cá Deus começou a falar Usando os seus profetas Pra me avisar Eu sinto o vento soprando Eu vejo as coisas mudando De repente a situação Deus reverte o quadro Deus cura a enfermidade Batiza com o Espírito Santo Renova o crente Restaura casamento Restaura a saúde Mas às vezes você nem mais está esperando Mas de repente ele vem Está passando Este vendaval Está passando Toda solidão Está passando Passando Sinta o vento de Deus Soprando nesse lugar Não saia da presença do Senhor Cumpre com seus deveres Com as suas obrigações Seja submisso Seja uma bênção Seja uma solução Que Deus vai te guiando Vai protegendo Vai te ajudando E você vai vencendo Até um dia ser perfeito Na presença do Senhor Apartai-me a Barnabé e a Saulo Para a obra Que os tenho chamado E ao Espírito Lembremos-nos Que é ele Quem inspirou A palavra Que está sendo pregada E vai ser pregada Aqui na noite de hoje Que for de sabedoria humana Mas nada se compara Ao mover E ao agir Do Espírito de Deus Através da palavra No coração da sua igreja Então é este Espírito Que produziu Na mente dos homens A palavra Pastor Samuel Todas as pessoas Não crentes Que adentrarem Por estas portas aqui Elas entram Esperando receber Alguma coisa Reladeiro real Sobrenatural Com o Cristo da cruz Não é mais o mesmo A sua vida muda A maioria dos mortais Da época de Jesus Que viram ele na cruz Foram até a cruz Outros foram adorar O menino ali Na manjedoura Mas você compareceu Perante o Cristo da cruz E tendo eles orado Moveu-se o lugar Em que estavam reunidos E mais uma vez O Espírito veio E todos foram cheios Do Espírito Santo E anunciavam com ousadia A palavra de Deus Porque o Espírito de Deus Fala e cumpre Diga para o seu irmão Olha assim Dentro dos olhos dele Com toda convicção O Espírito do Senhor Fala Cumpre O Espírito do Senhor Ele fala e cumpre O Espírito do Senhor Ele fala e cumpre O Espírito do Senhor Ele fala e cumpre O Espírito do Senhor Mocidade Ele fala e cumpre O Espírito do Senhor Ele fala e cumpre Ninguém vai poder Te deter Abre a tua boca E vai adorando ao Deus Eu sinto o poder de Deus aqui Eu sinto o agir de Deus aqui Neste lugar Aleluia Se você tem línguas estranhas Fale em línguas estranhas Se você é batizado Com o Espírito Santo Você tem liberdade De falar em línguas estranhas Agora Se você ainda não é batizado Jesus Pode te batizar Aí onde você está Você nem precisa Vir à frente Ele te batiza aí Pai do Senhor Meus irmãos Nesta noite Segunda noite Da semana pentecostal Nós estamos aqui com ele Pastor da Assembleia de Deus Tempo Central De Quixadá E também Segundo tesoureiro Da nossa convenção Conadeca Ele foi o ministrante de hoje Qual foi aí A sua experiência De poder trazer a palavra Aqui para os nossos corações Meus irmãos A paz do Senhor Boa noite a todos Que vão assistir esse vídeo É sempre bom Sempre gratificante Quando nós Temos a oportunidade De falar das maravilhas Do Senhor E eu sei Que assim como Deus Falou ontem Falou hoje Vai continuar falando Nos próximos dias E creio que o trabalho Será encerrado Com muitas bênçãos Com muitos milagres Da parte de Deus Aqui na Assembleia de Deus Em Caio Prado Amém E o Espírito Santo E o Espírito Santo de Deus Tem falado conosco Mais uma vez Obrigado pastor Amém Obrigado meu Deus abençoe a vocês E o Espírito Santo de Deus Amém Obrigado.